Aqui estou eu, solidão, Depois de uma nova ilusão. Volto tentando buscar, A paz que a paixão não me dá, Você, solidão, sempre foi, Meu começo de vida, E é fácil encontrá-la de noite, Num canto de bar. Vejo encostado ao balcão, Alguém em igual condição, Ouço um piano tocar, Lembranças se espalham no ar. Há quantos assim como eu, Você serve de companhia, Consolo na noite vazia, Pra quem quer chorar. E eu choro, Por tudo que rememoro, Lavo meu peito e melhoro, Enjo meu copo e o devoro, Tirando essa angústia de mim. Depois canto, Limpo os vestígios do pranto, Pago a despesa e levanto, Eu vou sair por aí, Pelas ruas da noite, Sem fim saciado, No rosto um vento gelado, Apunhalando o passado, Reconstituindo a vida, Mais leve, Mostrando a dor como é breve, Quando você, Solidão, Me faz sentir em paz. Aqui estou eu, Solidão, Depois de uma nova ilusão, Volto tentando buscar, A paz que a paixão não me dá. Você, Solidão, Sempre foi, Meu começo de vida, E é fácil encontrá-la de noite, Num canto de bar. Vejo encostado ao balcão, Alguém em igual condição, Ouço um piano tocar, Lembranças se espalham no ar, Há quantos assim como eu, Você serve de companhia, Consolo na noite vazia, Pra quem quer chorar. Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL